É o empresário Ricardo Torricelli, que faz sucesso no quesito soluções hospitalares. Tudo bom, Ricardo? Tudo bem, Cleto? Bom dia a todos. Fala pra gente, como é que surgiu a empresa Torricelli? A Torricelli foi fundada em 2007 na ideia de atender tanto hospitais como indústrias na área de automação, manutenção e equilibração de equipamentos. Em 2009, vendo a carência do setor de saúde, passamos a atender 100% só saúde, excluindo a nossa parte de indústria. Hoje nós temos contratos de manutenção com mais de 20 prefeituras da região, onde temos sob nossa responsabilidade cerca de 8 a 10 pronto-socorros, mais de 50 unidades básicas de saúde. Temos também de 8 a 9 Santa Casas que nós atendemos e diversas clínicas, policlínicas, penitenciárias nós atendemos, atendemos o exército também no fornecimento de equipamentos, manutenção de equipamentos em geral. E as novidades que a Torricelli traz para as pessoas que estão nos assistindo, hospitais, clínicas e até mesmo particulares? Cleto, devido a essas experiências que a gente já tem com o pessoal, principalmente em órgãos públicos, prefeituras e até hospitais grandes particulares, a gente vem vendo muito a queixa sobre manutenção de ambulância. Hoje o que se gasta com manutenção de uma ambulância é muito alto, porque às vezes o município ganha ambulância, mas não ganha a verba da manutenção. E com esse levantamento em mãos, a Torricelli hoje está com o lançamento de locação de ambulância. Hoje a gente consegue alocar a ambulância para o cliente, tanto privado ou público, e completa. E o custo dessa ambulância é 50% a menos do que você manter uma ambulância própria, uma frota própria. Vamos falar da loja Torricelli. As pessoas estão vendo você falar desse profissionalismo, desse todo, dessa garra, desse sucesso todo. Loja Torricelli. Aí as pessoas vêm, conhecem o produto e essa facilidade que hoje as pessoas possam ter dentro de Arastatuba. A loja da Torricelli, a gente está com quase um ano de loja, Cleto. A ideia foi a seguinte, a gente montar no interior paulista, coisa que não tem, uma loja física. Hoje nós temos aqui na loja um showroom, para que o profissional de saúde, ou até o comprador, até mesmo por curiosidade, a pessoa venha, venha conhecer o equipamento, venha manusear o equipamento antes da compra. Hoje nós temos aqui uma UTI neonatal montada, a gente tem uma parte do centro cirúrgico, temos um consultório ginecológico completo, temos um consultório de cardiologia completo, com diversos tipos de elétrons, e outros equipamentos que você pode usar, tanto em clínica, e até mesmo num home care, num paciente acamado em casa. É isso, Torricelli fazendo sucesso no ramo hospitalar em Arastatuba, agora para todo o Brasil. Com certeza parceiro do programa e a gente está aí para trabalhar. E, claro, deixar você sempre antenado e informado na área da saúde. Obrigado e sucesso para você. Obrigado, Cleto, e para você também.